Uma população cada vez mais crescente e que preocupa autoridades, a dos animais em situação de abandono. Na luta pela causa animal, a vereadora protetora Carol Dedonati tem um trabalho incansável em defesa e proteção. Ela apresentou uma indicação ao prefeito pedindo estudos para a criação de um cartão auxílio para os protetores de animais cadastrados no município, para que eles possam comprar a ração de acordo com as necessidades dos bichinhos acolhidos. O executivo encaminhou a proposta à Câmara, que pode contribuir no trabalho dos cuidadores. O projeto é inovador, Foz do Iguaçu é a única cidade a ter esse projeto, que vai auxiliar muito esses protetores, porque eles vão estar podendo comprar essa ração próximo da casa deles, não vão ter que se deslocar até o horto municipal, que para alguns fica muito longe, vão poder estar comprando a ração que eles julgarem mais adequada para os animais deles. E também a ração medicamentosa, de repente tem um animal que está fazendo uso dessa ração, então vai facilitar muito a vida desses protetores aqui em Foz do Iguaçu. Hoje já são mais de 150 protetores cadastrados aqui no município. A ideia do projeto da protetora Carol Dedonati é facilitar essa ajuda a esses protetores, num trabalho que não tem sido nada fácil. O benefício visa ajudar aqueles que resgatam, alimentam, dão abrigo e cuidados aos animais em situação de rua. A principal dificuldade é com ração, porque assim, é uma luta diária para pagar, a gente ainda consegue mais barato pelo boleto, mas eu sei que algumas protetoras não conseguem, né? E é assim, é uma dificuldade para adquirir a ração, para doarem ração para a gente também, porque são poucos doadores, né? A gente sabe que cada um tem suas dificuldades e a causa animal, assim, precisa muito da ajuda de todos. Então a gente está muito contente com isso, que o executivo e o legislativo estejam conversando, traduzindo isso em políticas públicas que venham a beneficiar a causa animal. Hoje temos mais de 2 mil animais abrigados, está sendo feito um novo levantamento, a um custo praticamente zero, zero para o município. Então precisam realmente que essas políticas públicas avancem, né? Câmara de Foz, a Câmara de todos nós. A Câmara de Foz, a Câmara de Foz, a Câmara de Foz.